Bora falar do Distrito da The Squared, que trouxe basicamente um cabaré para a passarela e para eles, eles disseram que isso conversa muito mais com o teatro do que necessariamente com a sensualidade mas que eles tentaram trazer uma questão um pouco mais sensual e divertida do que necessariamente aquele seguro e sem graça que a gente vem vendo aí nas passarelas, então eles quiseram dar uma ousada, como sempre e eles trouxeram muito essas questões mais fetichistas, né? inclusive alguns comentários eles falaram que conversam um pouco com a questão mais underground, gay dos anos 80 então a gente vê muito desse contexto aí nessa primeira parte depois a gente vê esse contexto bem sexy mesmo no sentido dos decotes, dos recortes, dos cutouts, enfim depois ele entra num contexto de bordado aqui, de delicadeza, onde ele traz um pouco desse handmade e aí ele traz também essa questão do desfiado e traz essa questão da amarração que está muito interessante inclusive essa calça aqui com esses cristais ficou simplesmente incrível, principalmente em movimento aqui a gente vê o DNA deles, que é essa questão dos anos 2000, que fez muito sucesso naquela época eles praticamente ditaram moda, né? trazendo essa estética e a gente vê aqui no finalzinho e depois por último eles exploraram um pouco essa questão dessa estética do boxe uma coleção bem interessante, divertida, né? que conversa com a atualidade sem sair do DNA deles e trazendo um pouquinho de criatividade, né? então basicamente é isso, o que vocês acharam? me conta ok 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 Tchau.